Um esquema de segurança para o carnaval foi anunciado pelo Comando Regional da Polícia Militar no Nordeste Mineiro. 60 cidades da área de abrangência da 15ª Região de Polícia Militar serão contempladas com a iniciativa. Fantônia Pesso e Vitor Cui conversaram com o Comandante da Unidade Militar, Coronel Sandro Aleno, e os detalhes estão aqui. Pode falar, Fantônia. O Comando Regional da Polícia Militar, dito em Oflotone, vai colocar o maior esquema de segurança disponível para que as pessoas tenham paz e tranquilidade durante o carnaval. Coronel Aleno, de que forma o senhor planejou essa ação? Bem, a Operação Carnaval em todo o estado, e não vai ser diferente aqui no Nordeste de Minas, nós estaremos aí atuando firmes a partir de sexta, a partir de amanhã, até quarta-feira de cinza. E nesse sentido, todo efetivo administrativo da Polícia Militar estará nas ruas dando o suporte. Nós estamos falando que só para a Operação Carnaval, aqui no Nordeste de Minas, na 15ª região, nos nossos 60 municípios, nós estaremos com aproximadamente mil policiais militares, em 250 viaturas, realizando operações diuturnas. O foco também no policiamento preventivo nos grandes eventos que nós teremos. Nós estamos com uma previsão aí de eventos em pelo menos 16 cidades. E aí nós estaremos muito firmes trabalhando com o público que está qualificado. Nós passamos por essas duas últimas semanas qualificando o nosso público, treinando os nossos policiais militares para abordagem ao cidadão, busca e identificação, utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo. Inclusive, um destaque, um realce, as nossas patrulhas de prevenção à violência doméstica estarão atuando firmemente no Carnaval, exatamente para a gente procurar prevenir a importunação sexual, enfim, crimes contra a dignidade da mulher, esse público muito especial para a gente. Coronel, em torno dessas cidades que terão eventos, também a segurança estará reforçada? Com absoluta certeza. Um trabalho integrado de inteligência foi feito. Nós estamos com as inteligências, interligados com a inteligência da Bahia, do Espírito Santo, monitorando quadrilhas que têm uma atuação específica em eventos. E aí vai a dica para os foliões, muito cuidado com o uso abusivo de álcool. Álcool e direção, nós não precisamos dizer que não combinam. Então, procurem o transporte público, estarem acompanhados. Outra coisa, evitar a exposição de dinheiro, de aparelhos celulares, joias nesses locais. Nós temos sim uma preocupação com a atuação de ladrões. E a qualquer movimento diferente, observando qualquer situação, usem o 181. Usem e abusem do 181, diz que denúncia, o anonimato é assegurado e toda a informação que chegar para nós será checada. A meta é ter um Carnaval tranquilo? Se Deus quiser, depois de dois, três anos sem Carnaval, em virtude da pandemia, o objetivo da Polícia Militar, integrada com o Sistema de Segurança Pública, os outros órgãos de segurança pública, e aí, inclusive, eu realço a atuação nossa com o meio ambiente, com a Polícia Rodoviária Estadual, inclusive, é proporcionar um ambiente seguro para que as pessoas também se divirtam nesse período aí, que é uma tradição brasileira da nossa cultura, o Carnaval. Eu quero agradecer ao Coronel Helena. Mônica Almeida, então, estão aí as recomendações do Comando Regional da Polícia Militar, responsável por 60 municípios do Nordeste Mineiro. Agora, falta só uma parte. E você, Folião, está se preparando, está se planejando? Vai colaborar em quê? Com o esquema de segurança. Essa parte compete a você. Foi o Antônio Impesso para o Balanço Geral. E aí, vamos lá. Obrigado.